Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo na paz? Espero que estejam todos felizes, um bom dia para vocês e sejam bem-vindos à aula de hoje. Que bom que vocês estão aqui. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Ivânia, né? Eu trabalho com a disciplina Geografia e é uma aula do sétimo ano, a nossa aula 15, né? E deixa eu me autodescrever para vocês, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, vou trajando um jaleco branco, uma camiseta preta, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, também tem a logomarca da Secretaria Municipal de Educação, tem uma frase, né? Caminhos da Educação e vamos para a nossa aula de Geografia, né? Então, como eu já falei para vocês, a nossa aula de Geografia é a nossa aula 15, né? Nós, sim, já estamos na aula 15, gente. Já estudamos, né? Sobre várias coisas, já falamos sobre indústria, já falamos sobre Feira de Santana, já falamos sobre o comércio, sobre as feiras, sobre cultura, já falamos de tudo, mas, né? Vamos dar continuidade hoje, né? Vamos falar um pouquinho, né? Sobre qual será mesmo esse tema de hoje, hoje, né? Já que a gente já falou de indústria, já falou de uma série de coisas, o tema de hoje ajuda nesse processo de desenvolvimento, que são, no caso, né? A rede de transporte. Então, todos esses diversos tipos de transporte aqui, a PRO colocou alguns, né? Puxado aqui em carreirinha para a gente perceber, ele ajuda nessa mobilidade, né? Nesse, digamos assim, nesse ir e vir, né? Das pessoas, nesse transporte de mercadorias, praticamente em curta distâncias. Então, os transportes hoje são de extrema importância e ele também diz, né? O grau de desenvolvimento do local que você está. Se você encontra transporte toda hora, automaticamente você já entende que aquele lugar é mais desenvolvido, mas se você só tem um transporte hoje, outra manhã, ou um de manhã e outra tarde, é claro que ali não tem muito fluxo nem de pessoas, nem de mercadorias. Então, portanto, a gente já faz a análise logo que aquele lugar não é bem desenvolvido. E não a quantidade e a variedade desses transportes e também a qualidade dessas estradas que a gente, né? Vai ter nos mais diversos lugares, vai dizer o grau de desenvolvimento que você está. Por exemplo, não tem como você montar uma indústria e não tem como esclarecer a mercadoria dessa indústria, né? Então, essa rede de transporte diz o grau de desenvolvimento. E aí vocês estão vendo diversos tipos de modos de transporte, desde os transportes aéreos, os transportes terrestres e os transportes aquáticos, vocês estão vendo aí. É claro que não são só esses tipos de transporte, a gente tem uma infinidade, tanto de transporte aéreo quanto de transporte terrestres e transportes aquáticos, né? Marítimos, mora a dizer assim. Então, vamos lá? Bora ver um pouquinho da história, né? Porque é bom a gente saber a história das coisas, de como começou, porque às vezes a gente vê tudo tão desenvolvido que a gente acha que já começou daquele jeito. Mas a realidade, pensando no nosso Brasil, lá no período do Brasil Colônia, né? Naquele momento que a gente não tinha um grande desenvolvimento, que a gente tinha ainda muitas florestas, muitas matas, muito espaço, pouco desbravado. Como é que era isso, né? Bora lá. Então, o sistema de transporte no Brasil tem início no século XIX, com a construção de algumas ferrovias, mais tarde com a expansão da malha rodoviária. Quem está acompanhando uma das novelas aí da Rede Globo, está vendo aí que a gente está falando dessa Companhia Mauá, do Barão de Mauá, que foi, né? Bora dizer assim, um dos pioneiros nesse processo de construção de ferrovias, né? E, no caso, a gente começou, bora dizer assim, a engatinhar nesse momento. Então, denominada Era das Ferrovias, marcou o período de expansão da malha ferroviária no país. Então, a gente começou mesmo a valorizar essa questão dos transportes, partindo da ideia das ferrovias, até porque eram poucos carros. A gente andava a pé, a cavalo, né? Na base da tração animal, com algumas charretes e tal. E a gente começou a dar esse pontapé no processo, né? De transporte através das ferrovias, né? E transporte sobre trilhos, né? No caso, os trens. Que durou de 1870 até 1920, né? Sendo a estrada de ferro Mauá a primeira ferrovia do país, inaugurada em 1854. Então, percebam que a gente teve esse pontapé. O nosso pontapé de rede de transporte começou já, né? Vamos dizer assim, né? Em meados do século XIX. Começou a ser construída antes, é claro. Mas a inauguração foi em 1854. E é o que marca, vamos dizer assim, a nossa malha ferroviária. Hoje, principalmente aqui na cidade de Feira de Santana e em algumas outras cidades do Brasil, a gente não tem tanto essa utilização de ferrovias. o que deveria se investir pelo fato de ser um transporte de massa, né? E levar muitas pessoas. A gente deveria ter mais metrôs, né? Por aí, por exemplo, né? Pra gente poder tirar um pouco a carga nesse transporte individual e diminuir a quantidade de emissão, né? De gases de efeito estufa. Mas tudo bem, bora, né? Pra frente. Então, a nossa composição de matriz de transporte, né? Você vai perceber que a gente tem os rodoviários aqui controlando, que são esses que vão, né? Pelas estradas aí afora. Então, a gente dá muito, né? Dá muito espaço para caminhões, para, né? Ônibus, carros, né? De passeios individuais. Então, tudo que utiliza as rodovias, as estradas, a gente, de todo o nosso transporte, são dados de 2018, né? Segundo a nova escola, a gente tem 61,1% dos transportes rodoviários. E aqui a gente vê em seguida, né? Logo em seguida, em segundo lugar, os transportes ferroviários. São aqueles, né? Sobre trilhos, né? Os metrôs, os trens, assim, essas coisas. E logo depois a gente tem os aquaviários. E aí que a gente utiliza muito, porque a gente é um país que tem muitos rios, a gente é um país que tem um litoral extenso, então esse tipo de transporte, ele, né? Favorece muito. E estamos começando, né? A utilizar o duto viário, né? Que é esses através de dutos, de canos, principalmente no transporte, né? De água e no transporte de alguns tipos de gases, né? De alguns tipos de combustível. E o aeroviário, a gente, né? Como vocês percebem, a gente não tem muito hábito de transportar as coisas sobre aviões, sobre aeronaves, que ele está aqui na cozinha, azul, né? Esse azul clarinho. Então percebam que o forte da gente são os rodoviários, os ferroviários seguidos dos aquaviários, né? A gente precisa melhorar um pouco, né? Essa utilização dos outros. Aqui, eu creio que você já sabe, mas a PRO colocou mesmo só a título, né? De, digamos assim, né? De exemplo, né? De mostrar exemplo dos transportes aéreos. Eu coloquei alguns até, né? Para a gente perceber, né? Já desde o início. E que a gente tem os aviões, os boings, os helicópteros, hoje como os principais. A gente não usa mais tanto esses assim, né? Nos aquáticos, nós temos os navios, os barcos, né? Temos muitos barcos. Os navios, eles, principalmente, né? Os que carregam contêineres, eles ajudam muito no desenvolvimento, né? Do nosso país. E os submarinos, que a gente tem mais voltado mesmo, né? Para, bora dizer assim, para as forças armadas, né? Não é, assim, um transporte para qualquer pessoa. E o comum, como eu falei para vocês, né? 61% segundo dados de 2018, a gente tem os transportes terrestres, que aí vai desde os bondinhos, né? Os trens, motos, carros, caminhões, tudo que vai pela Terra, né? São considerados transportes terrestres. E os carros de passeio, né? Os carros particulares, os ônibus aí, metrôs, né? Não tem o metrô aí, mas o metrô também entra, né? Nessa característica. Então, eu creio que você já esteja craque, você sabe, né? Que os aviões, né? As aeronaves, de modo geral, fazem parte do transporte aéreo. Todas as embarcações, né? Dos transportes aquáticos. E todos aí, né? Esses tipos de transporte, trens, né? Bondes, ônibus, caminhões. A gente chama de transportes terrestres. Eu sei que você está craque nisso, mas não custa nada relembrar. Bom, mas será que todos eles são bondes? Será que eles não provocam nenhum tipo de impacto? Será que tem um que é melhor do que o outro? Bora ver isso aí agora, né? Quando a gente vai falar das vantagens e desvantagens dos modais de transporte. Então, todas essas modalidades que a gente tem aí, vamos dar uma estudadinha rápida. Não são todas as vantagens e nem todas as desvantagens. Mas nós vamos dar essa olhadinha aí agora. Bom, antes disso, vamos entender o que é um modal, né? Então, modais de transporte são os modos de se realizar a locomoção de uma carga, ou seja, os tipos de transportes, né? Seja essa carga humana, ou seja, a carga de produto de modo geral. Hoje, contamos com cinco possibilidades. O modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal hidroviário, o modal dutoviário e o modal aeroviário. Bora ver, né? O que é cada um desses modais aí? Bom, é claro que a gente precisa entender que cada um deles, como eu falei antes, tem suas vantagens e desvantagens. Vai depender do produto que você vai querer levar, né? Então, aqui o exemplo rodoviário, são esses, como eu falei para vocês, né? Que usam as estradas, né? De modo geral. Os ferroviários, eles são transportes sobre trilhos, né? A exemplo dos trens. Os aéreos são os diversos tipos de aeronaves, como aviões, helicópteros, essas coisas. E os dutoviários são os transportes através de canos, de tubos. O aquaviário, como vocês estão percebendo, são os diversos tipos de embarcações, né? Os barcos, os navios transatlânticos, tal, tal, tal. Então, agora que você já sabe, né? Porque a imagem fala mais do que mil palavras, agora que você já sabe sobre eles, então, bora estudar essas características das vantagens e as desvantagens deles, né? Bom, no modal rodoviário, que é o que a gente tem de mais comum, como vocês perceberam, né? 61%, ele tem a flexibilidade do serviço, né? Então, a gente encontra mais, então, e tem mais variedade também, isso acaba sendo uma vantagem para ele. A flexibilidade, digamos assim, do deslocamento de carga, que no caso proporciona, né? Você pode levar para o interior, né? Do país, então, porque tem várias estradas que interligam, então, esse deslocamento, ele acaba sendo uma facilidade. A rapidez, né? Que é a questão do ponto a ponto, que é onde você pode entregar o produto na porta de casa, por exemplo, né? Quando você está com transporte, você vai fazer uma feira, você vai com o seu próprio transporte, você pega no lugar onde você fez a feira e você deixa na sua porta de casa. Ou você pode usar uma agência, né, que entrega esses produtos que também, de tipo, né, os correios, que também entrega esse produto na sua casa e ele utiliza normalmente um carro ou uma moto para poder fazer essa entrega. Então, essa rapidez ponto a ponto, né, que deixa você ir ou a sua mercadoria bem próximo ou até mesmo na porta de casa, isso é um ponto positivo. Entrega direta e segura, né, dos bens econômicos rápidos e em curta e média distância. Isso daí é um ponto positivo, em curta ou média distância, porque se a distância for muito longa, já fica, né, um pouquinho ruim. Então, na realidade, a gente percebe aí, né, que esses são os principais pontos positivos com relação aos transportes rodoviários. Aí, que desvantagem a gente tem, né, referente a isso? Unidade de carga limitada, ou seja, você tem um espaço pequeno, né, para poder carregar, não é tipo, como, por exemplo, os navios que carregam bocado. Então, a gente tem unidade de carga limitada, principalmente se for o transporte individual, né, que é aquele carro de passeio que a gente chama. Polui muito, né, que é alto o índice de poluição. Ele está sujeito a atraso devido ao trânsito, né, se tiver um acidente, se a estrada estiver esburacada, se tiver uma grande quantidade de semáforo, tudo isso já vai interferindo no tempo, né. O custo do frete é alto, porque ele leva uma pequena quantidade, e, principalmente, para espaço, quanto mais longe é o destino que você tem que entregar esse produto, o mais caro vai ficando, e depende de regulamentação, ou seja, ele tem que estar, né, o carro tem que estar autorizado, o motorista também tem que estar habilitado, tem uma série de coisas aí, respeitar os pedágios, né, uma série de coisas que acabam, infelizmente, né, encarecendo mais isso. Já no ferroviário, tem o menor custo de transporte para grandes distâncias. Por quê? Porque leva uma grande quantidade de pessoas, e aí acaba, né, diminuindo o preço desse transporte. Possibilita o transporte de vários tipos de produtos, né, que você leva várias coisas no trem, até madeira, né, aquelas toras de madeira, você leva no trem tranquilamente, junto com as pessoas e outros tipos de produtos. os terminais de carga próximo das fontes de produção, normalmente no lugar onde tem produtos que precisam ser levados por trem, você tem lá, né, um terminal para poder receber isso. Independente, né, independente das condições atmosféricas, você vai continuar indo, porque ele vai sobre trilhos, né, e adequado para produtos de baixo valor e acrescentando alta densidade, né, valor acrescentado. Então, o que ele quer dizer isso? Você não vai pagar muito para mandar o produto pelo trem, né, meio que você mande uma grande quantidade desse produto aí. Então, não possui flexibilidade de percurso, o que é que é isso? É só sobre aquele trilho ali, o caminho aquele não vai mudar, né, até porque se mudar pode gerar uma série de acidentes. Então, necessidade maior, né, de transbordo, ou seja, eu preciso de ter mais pontos de parada para poder, né, morar, dizer assim, para ter essa flexibilidade das pessoas. Horário pouco flexível, aquele horário lá e acabou, né, não é como o rodoviário que você, né, dispõe até chamando ele por telefone, ele chega na hora que você quer. Pouco competitivo, né, para pequenas distâncias, por exemplo, se você vai num espacinho curto, se você for de trem, vai perder muito tempo, né, então ele não é apropriado para pequenas distâncias. Isso é uma desvantagem dele. Ele precisa ser para longas distâncias, né, para ser, mas, vamos dizer assim, bem aproveitado, né, o transporte. Elevar, elevados investimentos na manutenção e construção de equipamentos e de infraestrutura, porque, na realidade, precisa desmatar, precisa desapropriar, precisa fazer uma série de coisas para você instalar lá as linhas do trem e ainda tem todo um estudo, né, para que ele mantenha a maior estabilidade possível. Então, é bom por esse lado, mas, em compensação, ele gera, né, todos esses problemas aí. O modal aérea é ideal para envio de mercadorias com pouco peso e volume, né, vai chegar mais rápido também. Reduz os gastos de armazenagem, porque, na realidade, né, já que você tem esse avião e você não precisa deixar ele, né, armazenado durante muito tempo para poder levar. Agilidade no deslocamento das cargas, porque você chega rápido, né, de avião. Uma viagem que você faz, né, no transporte rodoviário que leva um dia, você leva poucas horas, né, no transporte de avião. A redução de estoques por aplicação de procedimento just in time, ou seja, na hora, né, então, ele vai ter essa preocupação de resolver tudo ali na hora. Eficácia comprovada nas entregas urgentes, até porque tem todo o bilhete de embarque, tem fotografia, tem uma série de coisas lá do produto, então, tem essa qualidade aí. Mantém capacidade, menor capacidade de carga, porque você não pode estar carregando muito peso, né, nos transportes aéreos. Custos bastante elevados em relação aos outros, ou seja, é um pouco caro ainda, né, um pouco não, em alguns casos, até muito caro andar de avião. É pouco flexível, né, por trabalhar terminal a terminal, ou seja, não tem aquele negócio, né, de ponto a ponto, você tem que ir para o aeroporto, chegar no horário, fazer check-in, fazer uma série de coisas para você poder embarcar. E aí, depois, você só desce em um outro aeroporto, né. Então, até mesmo quem tem os seus próprios helicópteros tem que ter um heliporto, ou seja, não é em qualquer lugar que você vai, né, parar, você tem que parar sempre no local específico. E aqui, por fim, tem o marítimo, né, que ele é de baixo custo, ele leva, né, vamos dizer assim, baixo custo de tonelada, né, por qualquer tipo de carga, ou seja, você leva uma quantidade maior de carga e não vai pagar muito por isso, né. Ele tem maior capacidade de levar diversos produtos, né, à toa que levam vários containers com vários tipos de produto dentro deles, né. Então, é o menor custo de transporte, por isso, a maioria das empresas, né, principalmente que exportam, ou quando a gente come um produto importado, prefere esse tipo de modal, né. Então, baixa velocidade, todo mundo já viu, né, as embarcações, eles não vão muito veloz, que nem o avião, que nem, né, os trens, balas, ou coisa assim. Então, a disponibilidade é limitada, né, você tem que reservar com bastante antecedência para poder utilizar isso. É, maior exigência de embalagens, justamente porque, né, pode quebrar os produtos no meio do caminho. Então, a embalagem, ela tem que ser bem lacrada, bem protegida, para não ter problema, necessidade de transbordo nos portos, não é em qualquer lugar. E a distância dos centros de produção é muito grande, porque elas estão, né, na parte marítima. Então, uma indústria ou qualquer centro de produção no interior do país tem que usar um outro tipo de modal até chegar a elas. Então, esse é um prejuízo. Mas, e o resto tudo é bastante mais acessível, ele, do que qualquer outra. Bom, vamos lá. Então, esses transportes, já que a gente investe muito, né, nessa ideia de transporte, né, no caso, né, utilizando as estradas, transportes rodoviários, a gente tem uma série de impactos, principalmente aí, a questão da poluição, né, que os carros, eles poluem mais, e essa poluição vai desde a poluição da emissão dos gases, a poluição sonora, gente, né, as buzinas dos carros ali, o tempo todo, a poluição atmosférica também, que esses gases que são emitidos aí, eles acabam mantendo o ar bem mais pesado, gerando, né, uma série de complicações respiratórias, como eu já falei para vocês. Outros impactos é que, infelizmente, às vezes também, principalmente dos transportes, né, hidroviários, que às vezes há derramamento, né, de combustível e acaba contaminando, né, os recursos hídricos e colocando em perigo também a vida marinha, né, então tem uma série de coisas aí que a gente pode, né, estar pontuando e também, com relação à vida das pessoas, esses são os principais, né, a questão da poluição sonora, da poluição atmosférica e a contaminação, né, dos recursos hídricos. Esses impactos do meio ambiente, eu destaquei aqui alguns, né, como a gente já está aqui observando o transporte rodoviário aqui, né, predominando. Olha aqui, gente, olha para essa estrada, né, no meio de uma floresta, nós vamos falar dela daqui a pouco, só para vocês entenderem como exige infraestrutura, e essa infraestrutura, quando você bota ela no meio de uma floresta, exige desmatar, exige rebaixamento, né, desses solos, que é para planear ali, né, para poder utilizar nas rodovias e depois, você, quando conseguir uma certa estabilidade, pavimentar. Então, a gente percebe que essa estrada aqui está na condição bastante ruim. Então, é dias, as mercaderias perdem e aí precisa mais coisas ainda, né, do meio ambiente para produzir novamente. o derramamento, né, de óleos, como vocês estão percebendo aí, contaminando os recursos hídricos, isso é muito constante, infelizmente, né, que a gente vai observar, e eu já até citei em outras aulas que a gente teve no início do ano passado, o derramamento de óleo que ficou aparecendo, né, e saindo, surgindo em várias praias, principalmente nas praias do Nordeste. mas isso aí pode acontecer, né, qualquer época do ano, não só essa que eu estou falando, acontece muito, muito mesmo. Não deveria, mas virou mexeu, a gente ouve falar, né, de um acidente como esse. E aqui mesmo, a questão do próprio emissão de gases, ó, vocês estão vendo aí, principalmente, esses transportes urbanos que emitem muito desses gases e acaba deixando o clima, ó, infelizmente, é todo alterado aí nesses espaços que nós estamos. Bom, lembra aquela estrada que eu mostrei na imagem anterior, né, a construção da Transamazônica? Então, como vocês já perceberam, é uma estrada no meio da Amazônia, então, corta a Amazônia, precisamos desmatar esse espaço aqui para fazer essa estrada. Só que a gente sabe que é um local que chove muito, né, e que o solo, ele absorve, né, boa parte dessa água e fica bastante lamaçal, vamos dizer assim, e os carros atolam e ficam dias atolados lá. Mas vamos entender um pouco como é que foi a construção, né, dessa estrada. Então, a visita, né, do ditador Emílio Garrastazu Médici ao nordeste do país durante uma das piores secas históricas. Aí ele olhou lá aquele povo, ele, né, estava pensando na ideia, né, dos trabalhadores que precisavam para construir isso aí e falando, né, dessa, dessa seca que as pessoas estavam morrendo mesmo de manição, de falta de água, de tudo. Aí ele teve a ideia e ainda até criou esse slogan, né, que ele dizia assim, terra sem homens para homens sem terras. Então, ele entendeu aqui a terra sem homens e lá, né, vamos dizer assim, e lá no nordeste, né, os homens sem terras. Então, na realidade, ele trouxe esse pessoal para aqui, na década de 70, para trabalhar, né, nessa região aí, assinou o contrato que autorizava a derrubada de árvores, abertura de estrada, em meio à Amazônia. E aí foi fazendo isso, gerou um impacto muito grande, de muitos deles não estavam acostumados até com o ambiente, e aí, porque eles estavam acostumados com ambientes secos, né, acabaram pegando algumas das doenças aí, né, nessa região, principalmente as provocadinhas por mosquitos, e aí foi-se tendo o processo e cada vez mais indo. Então, iniciou-se as obras da BR-300, ou 230, desculpa, sem nenhum laudo ambiental ou pesquisas, né, de viabilidade econômica, é tanto que vocês viram nas imagens anteriores, o problema é que essa estrada gera, né, a única que tem lá, os motoristas precisam passar, eu acho que eles devem passar, sim, um filme na cabeça deles, meu Deus, eu tenho que voltar para lá, e eles levam dias ali, vivendo atolado ali naquela estrada, esperando da ajuda, esperando até parar de chover um pouco para secar a estrada, e eles poderem, né, continuar. E não, não adianta pensar numa estrada aqui, porque sempre vão vim as chuvas e precisa de constante manutenção, a estrada não é pavimentada, como vocês perceberam, e aí realmente sofre. Então, o lançamento do primeiro trecho da obra com a solenidade às margens do Rio Xigu e Altamira. Até hoje tem problema com o povo de Altamira com relação a essa construção. Percebam que estamos falando de 1972. Então, foi uma estrada aberta num curto espaço de tempo, mas, em compensação, os problemas que elas geraram estão aí até hoje e quem vive aí essa situação sabe os problemas que eu estou falando agora. Bom, outra coisa também que envolve essa questão da cidade e que às vezes a gente nem dá tanta importância assim é a questão da mobilidade urbana e é ela que faz com que boa parte dessas cidades elas sejam consideradas boas ou não, bora dizer assim, para se viver. E vamos ver aí nesse vídeo. Quem vive em grandes cidades pode nunca ter ouído falar, mas a sua vida é afetada totalmente pela mobilidade urbana. mobilidade urbana? Mas o que é isso? Todos os dias saímos de casa com um destino em mente, seja a pé, de carro ou outros meios de transporte. Neste trajeto, nos relacionamos com pessoas que estão transitando com o objetivo de acessar os diferentes espaços ou até mesmo levando bens e serviços a outras pessoas. Para circular, usamos a infraestrutura que a cidade oferece, ou seja, pontos de ônibus, vias, calçadas, entre outros equipamentos. Assim, a mobilidade urbana diz respeito ao relacionamento de pessoas em circulação pela cidade. Além de ser um direito de todos, uma mobilidade de qualidade garante o acesso a outros direitos básicos, como educação, trabalho, saúde e lazer. por isso, a cidade deve ser planejada para atender as necessidades das pessoas em mão de máquinas. O sistema de transporte, a infraestrutura da cidade e o planejamento do uso e ocupação do solo devem considerar que as pessoas circulam em diferentes modos de deslocamento e a partir de diferentes condições. Sendo assim, o desafio das cidades é oferecer equilíbrio às diferentes necessidades sem comprometer as gerações futuras. Damos a isso o nome de mobilidade urbana sustentável. Vocês perceberam? Então, até aqui, a Pró falou somente dos transportes, de qual era mais importante, qual era a vantagem, qual era a desvantagem, mas e as pessoas que andam nesses transportes, como é que elas estão vivendo essa situação. Então, essa situação aqui, que no caso a gente chama de mobilidade urbana, porque você está aí falando dos transportes, ela é definida como a facilidade de deslocamento de todas as pessoas e bens na cidade. Então, lembra que eu falei logo lá no início da aula, se uma cidade tem um transporte bastante desenvolvido, que as pessoas podem ir e vir, sem nenhum tipo de preocupação, elas são consideradas cidades mais desenvolvidas e também tem mais atividades, o comércio vai melhorando ali, então, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Então, quanto mais acessível é a chegada de pessoas e de mercadorias nas cidades, a gente diz que a mobilidade urbana daquela cidade é boa ou ruim, a depender de como vai perceber isso. E ela tem que ser acessível para todas as pessoas, de todas as idades e de todas as condições físicas. E não só pensar em um tipo de pessoa e em um tipo de condição física. Então, a gente precisa ter. Não para ela ser considerada, vamos dizer assim, sustentável, a gente precisa priorizar transportes públicos, cicloviários, de circulação à circulação de pedestres e que a gente também tem uma qualidade nessas condições de mobilidade, porque não adianta só ter os transportes se não tem uma qualidade nesses transportes. Ele deve, digamos assim, integrar os mais diversos tipos de meios de transporte e não ter que sair de um transporte e andar muito para entrar em outro transporte. Ele tem que ser o mais, vamos dizer assim, integrado possível. a gente deve desestimular o uso de transporte individual, motorizado, ou seja, deve-se ser melhor e, vamos dizer assim, até mais barato você utilizar os transportes de massa. Mas, para que isso aconteça, você tem que dar um certo conforto para quem vai usar isso. Imagine algumas localidades que a pessoa espera uma hora, duas horas, um ônibus, por exemplo, para chegar. Então, é claro que, se você tem seu carro, sua moto, você vai pegar o seu carro, vai, porque rapidinho você chega no lugar. Então, a gente tem que pensar nessa mobilidade que também seja confortável e eficiente para as pessoas que vão utilizar. Então, aqui, o que eu acabei de dizer, reduzir o tempo de viagem da população, elaborar um plano municipal de mobilidade e de infraestrutura aeroviária, as estradas também devem estar em boas qualidades para não gerar até acidentes, e estimular o compartilhamento de automóveis para reduzir o número de veículos em circulação, ou seja, a famosa caroninha, vão várias pessoas ali naquele mesmo trajeto para o trabalho, pode ir hoje no carro de um, amanhã no carro de outro, e assim, sucessivamente. Então, vocês entenderam que os transportes são importantes para o desenvolvimento urbano, mas que, de qualquer forma, a gente sabe que eles, pelo mesmo fato que têm as suas vantagens, têm algumas desvantagens que devem ser pesadas ali nos prós e nos contras, principalmente quando você vai levar mercadoria ou comprar mercadoria para o seu comércio, porque isso vai impactar também no preço que você vai cobrar dessas mercadorias. E isso também não é só uma questão de transporte, também é uma questão ambiental e uma questão de saúde pública. Tudo isso deve ser pensado em se criar uma cidade sustentável, mais inteligente, onde cada vez mais você tem a mobilidade urbana. Beijão por ter ficado com a gente aqui até agora e até a nossa próxima aula. Música Legenda Adriana Zanotto